Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Ceará não é estado? Né Alagoas é um estado, gente Alagoas é não? Não, Alagoas não é estado Pouco de sacola Acha que é o Júlio Santo aqui não? Não tem aqui, Júlio Santo Ô Dan, não tem Espírito Santo pra comprar bagagem Por mais que assim, o povo não conhece Não, pega Olha aqui Que cidade que é essa daqui? Que estado que é esse? É porque talvez tenha aeroporto Mas Alagoas e Ceará Alagoas e Ceará não são estados Esquece Tá, que estado que é esse? Fortaleza Vamos ter que adivinhar? Que estado que é esse? E aí 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 Olá, Brasil! Eu sou Gisele Bicalho e eu estou aqui para resolver os furacasos dos meus furacões. E hoje nós temos um caso atípico aqui. Eu quero apresentar para vocês... Eu cheguei aqui no aeroporto, né? E olha o que tinha que ir. E essa camisa aqui? E essa camisa? Quem conhece? Quem? Só quem já foi cancelada, sabe? A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz moderada, teve tudo que tem uma discussão. Mas eu não, eu não estava terminando não, você foi... Cheguei agora no meu quartinho. Vocês não sabem quem vai ficar comigo. Loma, lominho, estou te esperando. E, gente, esse hotel é babado. É diferente com a Marina aqui. Amanhã de dia vai ser melhor para mostrar. Tem banheira no quarto, vocês não estão entendendo. Muito chique. Eu amei, amei, amei. Olha o banheiro. E agora eu vou tomar um banho e descer para a farofa, porque hoje o pau vai quebrar. Gente, essa sereia que acabou de sair do mar e bora para a farofa. E aí, meu Deus. Ai, meu Deus. Vocês ouviram? É, eu tô ouvindo. E aí, maravilhosa. A blogueira desse Brasil está aqui, gente. Ela, dá uma volta. Cadê a tatuagem nova? Já tatuei. Já vi no cabelo. Já dansei. Comeu coxinha? Comeu coxinha? O Arão tá aqui, ó. A pessoa que eu mais queria conhecer. Ah, não, gente. Não, não. Eu achei que ela deu filha. Ela vem. Ela vem. Ela é furacão, caralho. Não. Eu amo essa mulher. Ela me amusa, gente. Sério. Eu amo essa mulher. Não, ela quem era. Eu que sou. Eu que sou. Gente, ela trouxe a própria luz para dar o close dela. Olha, viu? Não tem briga. Não existe briga, viu? Ai, 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 ai. O pior sou eu que tô no Twitter vendo as fofocas. Você viu o Larupo beijando a boca? Quem beijou? Você beijou? A Lipe. Não. Quem beijou? A Lipe, a Lipe, a Lipe. A Lipe, a Lipe, a Lipe. A Lipe, a Lipe, a Lipe. Beijaram os dois juntos? Os dois se beijaram. Se beijaram. Ai, que fofoqueira comprou naquela hora. Cadê o seu boy? Tadinho, tá acordando pra trabalhar. Ô, Jesus. Beijo. Gente, mas tá uma fofoca no Twitter. Tô amando, né? Porque eu sou fofoqueira. Eu não vi nada pessoalmente. E aí, Marcela, chega logo, caralho. E aí, Marcela, chega logo, caralho. E aí, o que você tá comendo aí, meu amor? Dieta, o estrelhão, o seu trabalho. E o frango frito? Frango. Gente. Ah. Você comeu um doce? De abóbora. Abóbora faz pra mim pra ser saúde. Gente. E aí, o que você tá comendo aí, o que você tá comendo aí? Acorda a loma não, gente. E aí? E aí, o que você tá comendo aí? Obrigado.